Opa galera, aqui é o Faleonix e hoje estou com mais um vídeo aqui para vocês Sobre dois novos itens que saiu no RB Battleass de graça lá no catálogo Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão pegar esses dois itens E então já vamos lá para o mini tutorial Bom terrestres, então vocês vão aqui primeiro em Avatar E vão estar entrando aqui em loja Depois disso vocês vão estar entrando nessa lupinha aqui em cima Bom galera, vocês vão estar pesquisando aqui por RB Battleass que é o evento do Roblox E pronto galera, aqui estão os dois itens do evento RB Battleass Sendo um deles o arco da Ijava das batalhas RB Sendo o outro a mochila das batalhas RB Bom terrestres, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Caso gostar deixe nos comentários